Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal da Capitalismo. Comigo, Roberto Martins, um dos analistas fundamentalistas aqui da Capitalismo. E hoje então, dando sequência à nossa série, que a gente estreou ontem, na sexta-feira, das chamadas Barganhas da Bolsa. E hoje, como eu já tinha comentado com vocês, eu trago aqui as barganhas, algumas barganhas aqui relacionadas aos criptoativos. Só relembrando pessoal, essa série nossa, então, Barganhas da Bolsa, ela vai ter quatro episódios. O primeiro deles já foi lançado ontem, como eu disse, na sexta-feira, dia 21, que são as barganhas dos fundos imobiliários. Então ficou bem bacana o vídeo, corre lá depois para vocês assistirem esse nosso vídeo sobre fundos imobiliários. Hoje, sabadão, trago para vocês aí as barganhas dos criptoativos. E na segunda e na quarta-feira, dia 24 e 26, o Thiago vai trazer aqui para vocês as barganhas das ações. Primeiras ações nacionais, na segunda, depois as ações internacionais, na quarta-feira. E também como um presente aí para vocês, a gente está com um cupom exclusivo para essa nossa série de barganhas da Bolsa, que é o nosso cupom BARGANHA20, tudo maiúsculo, tudo junto, onde vai dar 20% de desconto para você na compra de qualquer um dos nossos produtos aqui da Capitalismo. Tá certo? No final do vídeo, eu volto falando um pouco mais sobre o nosso cupom e também falando um pouco mais sobre os nossos produtos. Mas para quem quiser, também no link aqui na descrição do vídeo, vai estar explicando certinho para vocês aí sobre o cupom e também sobre os nossos produtos. Bom, falando então sobre as barganhas das criptos, trago aqui quatro projetos muito interessantes, que eu gosto muito aí, que para a gente possivelmente carregar aí para o longo prazo, com um forte potencial de crescimento desses projetos, mas como eu até estava brincando com o pessoal aqui na Capitalismo, nessas últimas semanas aí, como a gente viu aí a forte volatilidade no mercado das criptos, já habitual forte volatilidade, a gente viu aí intensas quedas, então o que não faltou, o que não faltam ainda são barganhas aqui nos criptoativos. Bom, uma boa oportunidade para quem ainda não investe em criptos e quer investir em criptos, então para aproveitar esses projetos, há preços aí melhores depois dessas quedas, e também para quem aí já tem criptos na carteira, também uma boa oportunidade para fazer um rebalanceamento aí do portfólio, aproveitar então essas quedas, tá? E só falando um pouquinho sobre esse balanceamento de portfólios, aqui a gente preza muito na Capitalismo, tá? Por essa tensão, já que se trata de um mercado extremamente volátil, só para a gente ter uma, só para dar uma noção para vocês, aqui o nosso produto, a nossa carteira mais diversificada, mais agressiva possível, ainda assim a gente coloca o limite máximo de exposição de 10% em criptoativos, tá? E a gente sempre fica de olho para que não passe nesses 10%, né? E não comprometer grande parte aí do capital, ok? Mas, né, não deixe de ser bons momentos aí então para a gente reforçar as posições, e para quem ainda não começou, né, e quer começar, para então iniciar aqui no mercado de criptoativos. Bom, falando sobre os projetos, trago aqui quatro, muito interessantes para vocês. Primeiro o Bitcoin, não tem como a gente falar sobre criptoativos, sobre barganha de cripto sem falar do Bitcoin. Também trago aqui para vocês para a gente falar um pouquinho sobre o projeto da Ethereum. Também a gente vai falar um projeto novo aqui, que está ganhando bastante notoriedade nos últimos tempos, que é o projeto da Silicon. E, por final, eu trago para vocês um outro projeto que eu particularmente gosto bastante, que é o projeto da Uniswap, tá certo? Começando então com o Bitcoin. Para quem não sabe, o Bitcoin foi criado lá em 2008, minerado ali, o primeiro Bitcoin em 2009, e ele foi criado aí, o projeto nasceu para algum dia que o Bitcoin possa se tornar uma moeda, tá? Uma moeda como o dólar, como o euro, como o nosso real, por exemplo. Agora, qual que é a grande diferença? É que é um projeto, mas seria uma moeda totalmente descentralizada, tá? Não teria, por exemplo, um banco central ou um FED. Aí, vamos fazer uma analogia com o dólar. Não haveria um FED para, por exemplo, enfim, emitir mais Bitcoins ou para controlar de certa forma, tá? Então, seria um projeto, é um projeto totalmente descentralizado, funcionando dentro dessa rede que a gente chama de blockchain, tá? Que seria um ali um grande livro, onde que todas as transações entre Bitcoins, elas ficam registradas, tá? Então, esse aí é o grande ponto central do projeto da Bitcoin. Outra coisa, e até com uma resposta agora, principalmente à crise de 2008, né? Até porque o Bitcoin nasceu ali, mas com uma resposta a essa impressão desenfreada de dinheiro, promovida aí pelos bancos centrais, no caso do Bitcoin, vai haver, existe um limite máximo de até serem criados até 21 milhões de Bitcoins, tá? Que serão minerados durante toda a história do Bitcoin, durante toda a sua trajetória, tá? Então, esse também é um grande diferencial aí do projeto do Bitcoin em si. E aí, o que eu trago para vocês alguns pontos interessantes, né? É que Bitcoin no começo era visto como uma piada, como visto como uma chacota, e hoje a gente está vendo um movimento muito forte de institucionalização do Bitcoin, tá? Trazendo muito mais maturidade para a rede. Então, são instituições financeiras aderindo ao Bitcoin, ou pelo menos citando, falando ao Bitcoin sobre ele, tá? Há empresas aderindo, então tem empresas hoje já aceitando o Bitcoin, inclusive, como meio de pagamento, como meio de troca. E é, como eu disse, né? Tende a trazer muito mais maturidade para a rede. E aí, não tem como também a gente falar de Bitcoin sem citar os últimos acontecimentos aí que bagunçaram com o mercado nos últimos tempos, e que ainda tendem a bagunçar ainda ao longo do curto e médio prazo. Então, aí, né? A questão de proibições da China, Elon Musk tweetando sobre Bitcoin, ora a Tesla aceita, ora não aceita Bitcoin, ora tem, ora não tem Bitcoin, enfim. Mas o que eu trago para vocês é que isso, sim, tende a mexer com o mercado, tende a pegar algumas fragilidades ali e levar essas quedas no curto prazo, mas é um sistema que, mesmo assim, continua funcionando 24 horas por dia, 7 dias por semana, desde a sua criação lá de 2008, tá? Tamanha a robustez que esse sistema, ele carrega, tá certo? E o claro que tende a fomentar ainda mais o seu crescimento aí, por longo prazo, por isso que ele está aqui na nossa lista de barganhas das criptos. Segundo projeto, o projeto da Ethereum, foi fundado em 2014, e ela é considerada como a segunda geração dos criptoativos. Primeira geração seria o Bitcoin, como a gente comentou, a segunda geração é a Ethereum, e por que ela é chamada de segunda geração? Porque o blockchain dela, onde que funciona toda a rede da Ethereum, ele é aberto, tá? Esse é o grande diferencial. O que seria aberto? Seria um blockchain totalmente programável. Qualquer pessoa pode programar, pode utilizar o blockchain da Ethereum, tá? Então esse é o grande diferencial da rede, e que a gente está vendo, então, aí uma forte utilização, não somente dentro do universo das criptos, mas principalmente no universo das criptos, tá? Então é o que eu sempre falo pra vocês, né? E como eu já falei em um vídeo aqui, inclusive, sobre a Ethereum, somente, em que a Ethereum, ela tende a crescer junto com o universo das criptos, tá? Porque ela tem servido aí como um grande, uma grande incubadora, como um grande berço pro desenvolvimento de outros projetos dentro do universo das criptos. E aqui eu trago uma tabela pra vocês, que tá lá no site DeFi Pulse, a gente já vai falar sobre alguns projetos aí de DeFi, mas que só pra evidenciar essa grande utilização da rede Ethereum no universo das criptos. Aqui na terceira coluna, vocês veem ali, eu trago aqui pra vocês os 16 maiores projetos de DeFi, e todos eles aí utilizando a rede da Ethereum como esse grande berço pra incubação aí dos seus, e início aí dos seus primeiros projetos, tá certo? Então, novamente, salientando, sendo até repetitivo, a Ethereum, ela tende a crescer com o crescimento do universo das criptos e com o universo de blockchain de forma geral, tá? Então por isso que ela tá aqui na nossa lista também. Bom, trazendo pra vocês agora a Zilliqa, um outro projeto bastante interessante, teve seu início em 2016 e ela veio aí pra ser um concorrente da Ethereum, tá? A gente pode pensar dessa forma. E como assim concorrente da Ethereum? Primeiro, ela funciona de certa forma semelhante ali que a Ethereum, mas ela vem ali pra resolver alguns problemas de escalabilidade que a rede Ethereum, ela tem, tá? Um dos grandes problemas da rede Ethereum que vem aí sempre, né, gerando atualizações pra tentar minimizar esses problemas essa questão de escalabilidade é a questão de ainda existir períodos em que a taxa de utilização da rede Ethereum, ela fica muito alta, tá? E as transações, então, começam ali a ficar um pouco mais congestionadas, vamos assim dizer. Então, a Zilliqa, ela vem aí pra ser uma concorrente apresentando uma rede muito mais rápida que a rede da Ethereum, tá? Inclusive, podendo ser 3 mil vezes mais rápida que a rede da Ethereum, por exemplo. E uma outra grande característica aí, o que torna esse projeto bastante interessante pra gente, por isso que ele tá aqui na nossa lista, que a gente acredita que tem potencial aí pro longo prazo. Também, um outro diferencial é que quanto mais transações ocorrem na rede da Zilliqa, mais rápida a rede ainda fica, tá? Então, sendo aí um contraste com as outras redes como a gente conhece, tá? E por isso que ele tá aqui na nossa lista, também é um projeto bastante interessante pra gente ficar de olho pro longo prazo. E pra gente finalizar, o projeto da Uniswap teve seu início em 2018. Ele é um projeto de DeFi, como eu já mostrei naquela lista, mas só dando aqui um panorama pra vocês. DeFi são os projetos de finanças descentralizadoras, em que querem permitir, dar um grande choque no sistema financeiro como um todo, como a gente conhece hoje, tá? Então, vem trazendo aí projetos onde que permite empréstimos dentro das criptoativos, por exemplo, permitindo também exchanges totalmente de formas descentralizadas, como é o caso da Uniswap. Então, tem aí pra trazer um grande choque no sistema financeiro como a gente conhece hoje, tá? Então, esses aí são os projetos de finanças e, como o próprio nome já diz, totalmente descentralizados. Como eu mostrei pra vocês, a Uniswap tá lá naquela lista que eu mostrei pra vocês, então, ou seja, ela foi criada também na rede da Ethereum e ela é, como eu disse, uma exchange descentralizada, tá? É como se a gente imaginasse uma corretora de valores hoje, por exemplo, uma XP, um BTG, por exemplo, só que sem uma empresa por trás, tá? Então, todas as trocas entre ativos, todas as negociações, elas ocorrem de forma totalmente descentralizada, tá? Então, esse é o grande charme, vamos assim dizer, essa é a grande característica desse projeto da Uniswap e por isso que ele tá aqui na nossa lista, porque a gente acredita também bastante que pode ser um projeto bastante interessante aí pro longo prazo, tá? E só pra finalizar, como eu disse, ela é uma exchange descentralizada, permitindo essa troca de ativos e ocorre, assim, falando mais do ponto de vista operacional, de forma muito simples, tá? Você linka a sua carteira que você tem lá, por exemplo, na rede da Uniswap, tem, inclusive, se você digitar ali uniswap.com, você vai abrir ali no site deles, com toda ali a janelinha, toda a performance, e aí você permite a troca de cripto ativos. Então, se você tem Ethereum, por exemplo, eu quero trocar minhas Eternos por uma outra, uma outra cripto ativo, quero fazer essa negociação, você faz diretamente na plataforma da Uniswap, sem qualquer centralidade, tá? Sem qualquer empresa, sem qualquer exchange por trás, tá? Então, é um projeto bastante interessante e por isso que tá aqui na nossa lista de barganhas das criptos pra ficar de olho. Tá certo? Bom, como eu falei pra vocês, trazendo aqui os nossos produtos, daqui da Capitalizo, a gente tem aqui o Top Fundos, tá? Onde tem todas as recomendações de fundos de investimentos e especificamente de fundos imobiliários também. A gente tem o Invista em Ações com todas as nossas recomendações de ações pro longo prazo. A gente tem o Carteiras Capitalizo, que inclusive engloba a parte de Top Fundos aqui também. E toda a parte de cripto ativos tá aqui na nossa Carteiras Capitalizo. Tem o Full Trader com todas as recomendações de curto, médio e longo prazo de ações, tá? Tem aí Day Trade, Swing Trade, tem o rastreador de tendência nossa, tem também operações com opções, tá? E engloba também o Invista em Ações, tá? Com todas as recomendações de ações aí pro longo prazo. E pra finalizar, o Carteiras Capitalizo que engloba todas as nossas opções e é justamente esse que você vai aproveitar agora pra utilizar o nosso cupom BARGANHA20, tudo maior, escuro, tudo junto. Então já aproveita e já adquira o Capitalizo completo pra receber todas as melhores recomendações nossas aqui, tá certo? Também fiquem à vontade pra entrar em contato com a gente. Entre em contato via e-mail, via WhatsApp, via telefone, também entre aí pelas redes sociais, estamos aí no Facebook, Twitter, Instagram, também tem o nosso canal no Telegram, enfim, fale com a gente da forma que você quiser achar melhor, tá certo? Mas não deixe de entrar em contato aqui pra conhecer mais os nossos produtos e também tirar todas as suas dúvidas, tá certo, pessoal? Então pra quem gostou do vídeo, deixa seu like aqui pra gente, também deixa aqui nos seus comentários, críticas, elogios, sugestões, enfim, comenta aqui tudo pra gente. Pra quem não é inscrito no nosso canal, inscreva-se aqui embaixo e não deixe de ativar o sininho aí pra receber as notificações, tá certo? Espero que tenham gostado, forte abraço, vou ficando por aqui e até mais. Muito obrigado!